Querido ouvinte, querido irmão, receba a paz do Senhor Jesus, eu sou sua irmã Isabel Ferreira Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família Obrigado por estar comigo em mais oração da meia noite Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua força, pelo seu ânimo de estar conosco Você crê em milagre? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Você espera pelo milagre? Porque nós vamos orar agora um Deus que tem milagre Se você crê, tudo é possível a que crê Se você crê, Ele traz a existência do que não existe Ore comigo, clame a Deus conosco e vamos juntos pedir ao Senhor essa presença poderosa Vamos pedir ao Senhor essa graça maravilhosa de buscarmos a face dEle Feche os seus olhos porque é momento de oração Senhor meu Deus e meu Pai Senhor eu estou aqui diante do Senhor mais uma vez Eu estou aqui diante do Senhor mais um dia meu Pai Juntamente com os meus irmãos, com a minha família Juntamente com aqueles Pai que o Senhor Deus preparou para que estivesse comigo aqui nesta hora Outros ouvirão posteriormente esta oração Mas há uma grande multidão que já está de joelhos, já está com a boca no pó Já está com o coração quebrantado, com o coração voltado para o Senhor Porque nós temos a plena certeza meu Pai Que um coração quebrantado não desprezará o Senhor Nós temos a plena certeza que um coração quebrantado o Senhor não desprezará Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta hora Nós clamamos ao Senhor neste momento Ajuda-nos ó Pai Senhor sozinho nós só fazemos coisas erradas Sozinho nós só tropeçamos, nós só caímos Senhor sozinho nós só fazemos bobeiras meu Pai E nós precisamos que o Senhor como um Pai nos direcione Nos aconselhe, nos oriente Que o Senhor nos ajude meu Pai Às vezes temos tudo para dar certo Temos tudo para vencermos Temos tudo para lutarmos contra os gigantes Para enfrentarmos a fornalha Para enfrentarmos a cova Mas às vezes o problema está em nós meu Pai E nós estamos aqui te pedindo Nós somos uma obra feita pelas mãos do Senhor É o Senhor que nos fez essa tricotomia Corpo, alma e espírito O Senhor tem uma palavra tão profunda Tão tremenda Que a tua palavra diz Que vai na divisão da alma e do espírito Capaz de discernir os pensamentos humanos Meu Deus nós te pedimos Ó Pai Tem misericórdia de nós Tem misericórdia das nossas vidas Tem misericórdia das nossas casas Tem misericórdia meu Pai Das nossas famílias Senhor nós cremos em Ti A Bíblia está repleta de milagres Eu sei meu Pai que tudo é possível Aquele que crê Mas há momentos que Estamos em tempestades tão terríveis Estamos vivendo um inverno Tão difícil na nossa vida meu Pai Que a fé ela é buscada lá do fundo E quando ela é encontrada Ela é encontrada uma fé tão pequena Uma fé tão minúscula Uma fé Senhor tão básica Que nós não sabemos se é possível Com ela recebermos um milagre Mas que o Senhor ajude a nossa incredulidade Que o Senhor ajude Pai Nós confiarmos, nós cremos, nós acreditarmos Que o dia de hoje não será como o de amanhã E o que de amanhã não será como o de hoje Porque o Senhor é o dono do tempo Senhor faz milagres na nossa vida Tem pessoas que foram saqueadas ao longo deste tempo Saqueadas no seu relacionamento Saqueadas no seu coração Saqueadas na sua alma Saqueadas na sua história Saqueadas nos seus sonhos Pessoas que amaram tanto E receberam tão pouco amor Pessoas que respeitaram tanto E pouco foram respeitadas Pessoas que muito o Senhor valorizaram E poucas foram valorizadas E que chegou a um momento da vida dessa pessoa Que ela tem uma conclusão Que a vida dela foi uma vida De tristeza e de frustrações Mas nós cremos, meu Pai Que o Senhor é Deus Que criou novos céus e nova terra O Senhor demonstra o seu poder Todos os dias àqueles que creem E nós cremos Que se com uma palavra O Senhor tem poder de mudar o mundo O que dirá uma palavra Para mudar o nosso rumo A nossa história O nosso coração Meu Deus Olha essa pessoa que vê Tantos obstáculos na sua vida Essa pessoa trabalha como as outras Mas não passam luta como as outras Essa pessoa, meu Deus Ela tem um sonho comum Que outras pessoas também têm Mas para ela tudo parece ser mais difícil Essa pessoa anda, anda, anda Mas não chega a lugar nenhum Essa pessoa esforça, esforça E nunca consegue nada Essa pessoa batalha, batalha Mas nunca chega Senhor, é o lugar que um dia Ela sonhou chegar Mas o Senhor é Deus de coisas grandes Está escrito, meu Pai Que assim como os céus são mais altos Do que a terra Assim são os pensamentos Do Senhor maior do que os nossos Estenda, meu Pai, as suas mãos Glorifica teu nome, meu Pai Nas nossas vidas Glorifica teu nome, Senhor Em nossas casas Glorifica teu nome, Senhor Em nossas famílias O milagre que o Senhor tem É um milagre extraordinário E serve, meu Pai Para levantar aqueles Que estão caídos e prostrados Quantas pessoas creem, meu Pai Mesmo debaixo da desilusão Mesmo debaixo, Senhor Das enfermidades Mesmo o Senhor Debaixo de uma grande tempestade Essa pessoa crê Que o Senhor muda destino Essa pessoa crê Que o Senhor muda caminho Essa pessoa crê Que o Senhor muda história Meu Deus Glorifica teu nome Neste momento E ajude essa família Glorifique teu nome Neste momento E ajude essa casa Essa pessoa, meu Pai Que luta Para fazer tudo certo Mas no final Acaba dando tudo errado Essa pessoa, meu Pai Que já fez aliança Com tantas pessoas Mas infelizmente Nenhuma dessas alianças Foram alianças agradáveis Na maioria das vezes Essa pessoa só perdeu Na maioria das vezes Essa pessoa só se entristeceu Na maioria das vezes Essa pessoa, meu Pai Só acabou se frustrando Se entristecendo E se abatendo Mas traga um novo tempo Para essa pessoa Traga, Senhor Um novo tempo Para essa história Traga, Senhor Um novo tempo Para essa família Traga um novo tempo Para essa casa Meu Pai Que, Senhor Que o Senhor Possa glorificar teu nome Na vida dessa mulher E que essa pessoa Meu Pai Possa ser uma pessoa honrada Honrada na família Honrada na igreja Honrada em casa Que essa pessoa Seja honrada no trabalho Que essa pessoa Seja honrada no ministério Que ela faz parte Senhor Eu sei que essa pessoa Ficaria muito feliz Se o Senhor Restaurasse o seu casamento Eu sei que essa pessoa Ficaria muito feliz Se o Senhor Restaurasse A sua casa Eu sei que essa pessoa Ficaria muito feliz Meu Pai Se o Senhor Restaurasse A sua alegria A sua paz Senhor Faz milagres Nessa pessoa Faz sinais Miraculosos Milagrosos Que fique registrado No coração Dessa pessoa Essa pessoa Que já bateu Em tantas portas E todas ficaram fechadas Essa pessoa Que já pediu Tanta ajuda Mas ninguém Estendeu as mãos Essa pessoa Que pediu Alguém Para pelo menos Ajudar Ela se defender Desta acusação Meu Pai Mas essa pessoa Não conseguiu ninguém Porque existem coisas Que só o Senhor Faz E nós cremos Nos feitos Do Senhor Tu és um Deus Que realiza milagres Mostra o teu poder Na vida desta mulher Meu Pai Assim como o Senhor Mostrou o seu poder Na vida de Davi O Senhor Poderia Mandar um raio E ter destruído Golias O Senhor Poderia mandar Senhor Um vento Forte Derrubado Golias Mas o Senhor Usou A pequenez De Davi Mas uma fé Extraordinária Senhor Muitos de nós Que estamos orando Temos gigantes Diante de nós Muitos diante de nós Temos adversários Ferozes Rungindo como leão Procurando como nos tragar Mas nós olhamos Para o Senhor Porque o Senhor É o Deus O impossível Para o Senhor Todas as coisas São possíveis Nós recordaremos Do Senhor Nós cantaremos Louvores ao seu nome Nós lembraremos E divulgaremos Os seus milagres Começa em nós Meu Pai Essa pessoa Que está Desenganada Pela medicina Porque este câncer Já espalhou Por toda parte E já virou Uma metástase Essa pessoa Meu Pai Que está com os rins Comprometidos Com os pulmões Comprometidos Com o fígado Comprometido Com o intestino Senhor Senhor Essa pessoa Essa pessoa Que sofre Com uma hérnia De disco Essa pessoa Meu Pai Que sopai Com uma enfermidade Interna De hemorragias De infecções Essa pessoa Que sofre Meu Deus Com uma enfermidade Na mente Às vezes Essa pessoa Tem transtornos Bipolares Às vezes Essa pessoa Sente tristezas Angústias E amarras Na sua vida Mas nós te pedimos Meu Pai Ajude Essa pessoa Assim como O Senhor Estendeu as mãos Meu Pai Sobrebaste meu E disse o que Queres que eu te faça Existem muitas pessoas Me indigando Alegria Existem muitas pessoas Me indigando Felicidade Existem muitas pessoas Me indigando Senhor A paz Existem muitas pessoas Me indigando A felicidade Existem muitas pessoas Me indigando A alegria Mas eu creio Pai Que o Senhor É bom E uma fortaleza Bem presente Na hora da angústia Ajude Essa pessoa Ajude Essa casa Este lá Essa pessoa Meu Pai Que já não suporta mais Que já não aguenta Tanto choro Tanta tristeza Tanta angústia Essa pessoa Que tem preocupações Meu Pai Que faz ela perder O apetite Que faz ela perder A fome Essa pessoa Meu Pai Que fica tão mal Com ela mesma Que as vezes Ela tem pensamentos Negativos Contrários A sua palavra Ó meu Pai Ajude Essa pessoa Só o Senhor É que faz Coisas grandes Pois está escrito Que é te dado Todo o poder Nos céus E na terra Essa pessoa Meu Pai Que está esperando Uma porta Está aberta O Senhor Cria a porta Mas o Senhor Também cria escadas Portas de acesso Mas escada Para fazer subir O Senhor É o Deus Que pode curar Hoje Pai A mente Dessa pessoa Essa mente Que muitas vezes Foi atacada Pelo pensamento Do suicídio Pelo pensamento De morte Essa pessoa Que muitas vezes Meu Pai Foi atacada Por um sentimento De angústia De tristeza E de dor Meu Pai Nós te pedimos Nós queremos Viver milagre A tua palavra Diz que o Senhor Veio para dar vida E vida em abundância O Senhor Veio para trazer Existência O que não existe O Senhor Veio meu Pai Para mostrar O teu poder Eu sei que A tua palavra Diz que em alguns lugares O Senhor Não realizou milagres Por causa Da incredulidade Mas aqui Há um povo Que crê no milagre Essa mulher Que crê Que o Senhor Pode tirar O filho Das drogas Essa mulher Que crê Que o Senhor Pode tirar O filho Do álcool Essa pessoa Que crê Que o Senhor Pode libertar Ela Senhor Dos vícios Que o Senhor Pode abrir A porta Deste emprego Que o Senhor Possa prosperar Essa empresa Essa pessoa Que crê Meu Pai Que o Senhor Pode exaltar A sua fé Coloque as suas mãos Coloque as suas mãos Sobre esta mulher Coloque as suas mãos Sobre este homem Traga hoje Traga hoje o refrigério Ela perdeu tudo O cemitério Mas até se chegar lá Tu és a ressurreição E a vida O Senhor Dessa mulher Que o Senhor Coloque paredes De fogo Ao redor Desta pessoa Para que ela Possa viver Milagres Para que ela Possa respirar Milagres Aos que estão Nos hospitais Neste dia Entre por cada sala Lá no hospital Do câncer Lá nesse hospital Que a família Já assinou E o hospital Vai desligar Os aparelhos Meu Deus Essa pessoa Meu pai Que já tem dias Que ela está Em um coma Induzido Deus Tu és o Deus Da cura A tua palavra Diz que a sua voz É como o som De muitas águas Fala no íntimo Fala no profundo E ressuscita mortos Mortos espiritualmente Mortos fisicamente Mortos emocionalmente Ressuscita mortos Porque o Senhor É o único Deus O único Senhor Digno de toda honra E digno de toda glória Às vezes Meu pai Nós batemos Em tantas portas Até as nossas mãos Sangrarem Quando na verdade O Senhor Já está mostrando Para nós Uma maçaneta Apenas para nós Colocarmos as mãos E elas se abrirem Meu Deus Existem coisas Que é tão difícil Para nós Até para enxergarmos Mas o Senhor É soberano E se de repente Nós estamos Com os olhos Sujos Manchados Se os nossos olhos Estão escurecidos Se os nossos olhos Estão Senhor Como se estivesse Com a miopia Uma catarata espiritual Que seja removido Agora pela sua graça E seja removido Agora pela sua misericórdia Nós queremos enxergar Além da circunstância Nós queremos Enxergar além Da dor Nós queremos Enxergar além Senhor Das perdas Nós queremos Enxergar além Das frustrações Nós queremos Enxergar além Do medo Nós queremos Enxergar além Senhor Das dificuldades Porque o Senhor Não é homem Para que mintem Nem é filho de homem Para que se arrependa Senhor A palavra Que o Senhor Falou conosco Essa é a palavra Que traz vida Quantas pessoas Meu Pai Que o Senhor Já falaram com elas Para elas tomarem Uma posição Senhor Para elas renunciarem Algo Para elas abrirem Mão de algo Para elas abandonarem Algo Para elas resistirem Algo Mas às vezes Meu Pai É difícil E por causa Dessa falta De obediência Nós acabamos Tendo perdas Inreparáveis Perdemos a comunhão Perdemos o respeito Perdemos o temor Perdemos a unção Do teu espírito Não retires de nós O teu espírito Ó Pai E nem nos lance fora Da tua presença Dá-nos alegria De salvação Então nós ensinaremos Aos pecadores A sua palavra Senhor Purifica a nossa mente Purifica Senhor A nossa alma Purifica Senhor O nosso espírito Ensina-nos andar De maneira Que o teu nome Seja glorificado Ensina-nos andarmos De maneira Pai Que o seu nome Seja louvado Em nossas vidas Arranca Senhor De nós Todo impedimento Porque nós queremos Viver milagres Nós queremos Que o Senhor existe Mas nós queremos Essa existência Dentro de nós Às vezes Pai Somos zombados Pelas pessoas Porque as pessoas Não vêem nada Sobrenatural em nós As pessoas Não enxergam Nada brilhante Em nós Mas eu sei Pai Que a partir do momento Que o Senhor Brilhar na nossa vida Esse brilho Será tão grande Que até o inferno Será abalado Senhor Brilha na vida Dessa mulher Brilha na vida Deste homem Senhor Que às vezes O inimigo Tem levado Esta pessoa Para o fundo Do poço O inimigo Tem levado Essa pessoa Para as drogas Para o álcool O inimigo Tem levado Essa pessoa Para o vício O inimigo Tem levado Essa pessoa Meu pai A se frustrar Mas revela hoje A grandeza Do teu poder Meu pai Na vida Desse filho Porque eu sei Que o Senhor Pode demonstrar Através Do teu poder Na vida Dessa pessoa O quanto O Senhor É poderoso Revela-se A essa irmã Em todos Os momentos Da sua vida Revela-se A ela Através De um relacionamento Saudável Revela-se A ela Através De uma porta De emprego Revela-se A ela Através De uma oportunidade Ministerial Revela-se A ele Através Meu pai De uma realização Profissional Revela-se A essa pessoa Pai Como um Deus Que opera milagres Porque eu sei Senhor Jesus Que o Senhor Não apenas Curava O Senhor Não apenas Trazia Vida aos mortos Eu sei Eu sei Que o Senhor Não apenas Trazia Ou seja Audição Aos surdos Luz Aqueles que Estavam cegos Simplesmente Sem objetivo Mas sempre Foi para apontar Que o Senhor Deve ser glorificado Nós queremos Viver milagres Porque todos Aqueles que Olharem para nós Nós vamos Declarar A mão do Senhor Fez isso Essa mulher Meu pai Que ela tem a plena Certeza Que o que vai Manter o casamento Dela sólido Não é só A beleza dela Não é só Cozinhar bem Não é só Ser uma pessoa Agradável Mas ter a presença Do Senhor Na vida dela Fará ela Viver milagres Esse homem Pai Que estuda tanto Que faz curso Faz Senhor Graduação Essa pessoa Meu pai Que ela sempre Faz uma aprimoração Um aprimoramento Naquilo que ela faz Nós te pedimos Neste momento Pai Honra essa pessoa Mas que quando Ela chegar lá Na frente Quando ela chegar Nos seus objetivos Nos seus ideais Quando ela conquistar Aquilo que o seu coração Almeja Essa pessoa Possa declarar Que o Senhor Fez isso Os nossos olhos Estão abertos Para enxergar O seu poder Em nós Os nossos ouvidos Não estão surdos Para negligenciarmos As suas demandas Meu Deus A nossa boca Não está fechada Ou muda Para não declarar O seu poder Venha sobre nós Meu pai E traga sobre nós A essência da vida Traga sobre nós Poder Autoridade De virtude De unção Pai Não consegue ser De uma forma De uma forma Do início ao final Quantas pessoas Meu pai Com a sua vida Parada Na beira do caminho Tudo que essa pessoa Começa Essa pessoa Não termina Todo o trabalho Que essa pessoa Começa a trabalhar Ela não fica Todo o relacionamento Que essa pessoa Conhece Alguém Nunca dá um casamento Sempre Meu pai Ela tem que parar No meio do caminho São pessoas Que a história Deles Estão frustrada Mas o Deus Deles Não está frustrado O Senhor É o nosso Deus E a tua palavra Diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Eu ouvirei Dos céus Eu perdoarei Os seus pecados E eu sararei A sua terra Senhor Sara hoje A terra Que é o coração Dessa irmã Essa pessoa Que carrega Tantas mágoas Essa pessoa Que carrega Tanto ódio Essa pessoa Que carrega Tanta ira Essa pessoa Meu pai Que ela carrega Tanto rancor Que até hoje Ela nunca conseguiu Se alegre Liberar a paz Liberar o amor Liberar o perdão Meu Deus Nós queremos viver milagres E sabemos Que só vamos viver milagre Quando aquilo Que é do inimigo Não estiver em nós Eu me recordo De Acã Quando entra Os despojos Do inimigo Ele pega Uma capa Babilônica Uma cunha Aquilo era Aquilo era Anátema Aquilo era Maldito Mas ele guardou Com ele Ele fez Milhares de pessoas Caírem mortos Na guerra Porque naquele dia Devido a ele esconder Uma maldição Com ele Os homens Que eram sinceros Que eram Devotos Os homens Que não tinham Os seus corações Apegados A vaidade Como ele tinha Acã Morreram Senhor E naquele dia O Senhor Falou com Josué Que existia Coisas malditas No acampamento Dos israelitas Assim somos nós Meu pai Tem lutas Que já era pra gente Ter ultrapassado Existem coisas Que já era pra gente Ter pulado isso Vencido isso Mas Existem algo Dentro de nós Que está conosco Que é do inimigo E todas as vezes Enquanto nós não Abrirmos mão disso É um ódio É uma ira É um rancor É uma mágoa É um pensamento É um sentimento É uma atitude As vezes até um vício Uma ação Uma obra Enquanto nós não Pararmos isso Nós não vamos poder Meu pai Viver Os milagres Porque existem coisas Que dão prejuízos Espirituais Existem coisas Que trazem Consequências Espirituais Senhor Mostra-nos A nossa realidade E vem abrir Sobre nós O plano Da redenção Ó pai Nos ajudando A mudar Mudar a nossa Forma de falar A nossa forma De pensar Mudar a nossa Forma de agir Eu quero viver Milagres Mas não quero Permitir que o meu Egoísmo Que o meu orgulho Que a minha Ignorância Não senhor Que isso seja Um impedimento Na minha vida Eu não quero Que isso seja Uma barreira Diante de mim Mas eu quero Pai viver Os milagres Do senhor Quero viver Numa atmosfera Espiritual Quero viver Uma vida Cheia da tua Presença Senhor Essa pessoa Que está orando Conosco Que ela está Nesse propósito Viverei milagres O senhor Foi aquele Que curou A mulher Com a hemorragia Apenas Nela tocar No senhor Que essa oração Que nós estamos Fazendo Pai Não seja Oração Mas seja Um toque Nas orlas Dos seus vestidos E que o senhor Libere virtude Para que nós Possamos ser curados Curados do corpo Curados da alma E do espírito O senhor Curou os cegos Meu pai Tira toda a cegueira Espiritual Dos nossos olhos O senhor Curou a filha Da mulher Cananeia Expulsando os demônios Senhor Tira os demônios Do nosso O caminho O senhor Alimentou Uma multidão Com sete pães E alguns peixes Meu Deus Alimenta Nossa alma Que cada pessoa Que está orando Neste momento Viva milagres Que cada pessoa Que está orando Neste momento Pai Possa viver A vontade Do senhor Porque a sua vontade Sempre é perfeita A sua vontade Sempre é agradável Guarda essa mulher Que hoje ora Guarda este homem Que hoje ora Guarda esta família Que hoje ora Guarda este jovem Que hoje ora Senhor Que as tuas mãos Os fortaleça Que as tuas mãos Os capacite Que as tuas mãos Os preencha Com a sua graça Nós oramos Nós oramos Neste momento Pai Opera um milagre Na nossa vida Opera um milagre Na nossa casa Opera um milagre Na vida Dessa mulher Nós viveremos milagre Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Querido irmão Querida irmã Eu quero deixar Um versículo Da palavra de Deus Para todos vocês Que o Senhor Deus Ele tem para você Coisas grandes O Senhor Deus Tem coisas maravilhosas Para você Que você nem imagina Às vezes você pode Estar aí Que Pensando Meu Deus Por que eu estou passando Por isso Senhor Por que o Senhor Não me Me faça Passar por cima disso Eu não quero viver isso O Senhor está te dando Experiência O Senhor está te dando Força Estabilidade O Senhor está te amadurecendo Espiritualmente Lucas Capítulo de número 8 Verso de número 50 Ouvindo isto Jesus disse a Jairo Não temas Crê somente E ela será curada A história fala Que Jairo Ele vai aos pés De Jesus Porque sua filha De quase 12 anos De idade Ela está enferma Mas acontece Que como um pai Desesperado Ele saiu correndo Ele Ele esqueceu Que ela era um príncipe Da sinagoga Ele não queria saber O que os fariseus Iam dizer da época O que os saduceus Iam dizer na época O que os publicanos Iam dizer O que As pessoas Que o conheciam Iam dizer Mas ele chegou Até Jesus Se prostrou E o adorou E disse Senhor Peço-te que entre Na minha casa Para que Coloque as mãos Sobre a minha filha Para que cure Para que ela viva Porque a morte Serviço ministerial Afronta Mas agora os meus olhos A mulher A mulher tocou A mulher tocou Na veste Ficou meio intimidada E Jesus parou Interpelou Quem é que me tocou Quem é que me tocou No meio daquela demora Chega alguém da casa De Jairo E de Jairo Não incomode mais o mestre A sua filha Acabou de morrer Agora Não vale a pena Você buscar mais Pelo milagre Eu vim aqui Para te consolar E para a gente voltar Para preparar o corpo Para sepultar Imagine A situação De Jairo Diante de Jesus E se Jairo fosse Quem sabe Brasileiro Como a gente Porque tem muitas pessoas Que não são brasileiros Mas a gente brasileiro A gente é um meio assim Meio sem educação Meio para frente Na forma de falar Ah Senhor Mas eu vim aqui Senhor Eu estou aqui Não é de hoje Te esperando Para o Senhor Ir lá na minha casa Não Eu me prostrei aqui Não 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 vou aceitar isso não A gente ia chorar Ia reclamar Igual Pobre na chuva Mas sabe o que acontece Quando ele escutou Essas palavras Que era para desanimar Que era para abater ele Jesus olhou para ele E Jesus disse Jairo Não temas Crê somente Crê somente Crê somente Porque a sua filha Ela será Restaurada E voltaram todos Para casa Quando Jesus Chegou ali A vida Chegou ali Eu quero hoje Falar algo Para você Talvez Muitas pessoas Estão dizendo Para você Por que você ainda Insiste nesse casamento Por que você insiste Ainda com esse homem Com essa mulher Por que você insiste Ainda Nesse emprego Por que você insiste Ainda Servir a Deus Nesse ministério Ou sendo pastor Ou sendo pastor Ou sendo isso Ou sendo aquilo Ou não sendo O que você queria ser As vezes alguém Está dizendo Olha para de incomodar Deus Isso não vai acontecer Hoje o olhar de Deus Está voltado para você E Deus está dizendo Crê somente Eu posso não agir Dentro do seu tempo E nem dentro Da sua cronologia Do seu período Mas quando eu faço Operando eu Quem impedirá Que você descanse Em Deus Que você aguarde Porque você vai viver Milagres Você vai viver Milagres Não temas Porque o Senhor Teu Deus Já tem a direção Da sua casa Dos seus sonhos Da sua família Que Deus te abençoe Fica com esta palavra Porque você vai viver Milagre Digite aqui embaixo Eu viverei milagre Depois que você digitar Você vai dar um like Para ajudar Esse canal Tá bom? Um abraço Que Deus te abençoe Até as três da madrugada Em nome de Jesus